Muito bem-vindos a todos vocês que me acompanham. O assunto de hoje é sobre as propriedades naturais do kaki para o nosso corpo. O kaki é uma fruta que teve origem na China, na Coreia e no Japão. No Brasil, o kaki é cultivado principalmente nas regiões sul e sudeste, sendo o estado de São Paulo o maior produtor de kaki. Recomenda-se saborear a fruta do kaki somente quando estiver completamente madura, pois quando está verde, apresenta um sabor amargo que atua contraindo a mucosa bucal. Agora, o kaki maduro é uma fruta saborosa e saudável, apresentando um sabor doce e também é rico em vitaminas A, B1, B2 e vitamina C. Contém carboidratos e sais minerais como cálcio, ferro e fósforo, além de apresentar uma boa quantidade de fibras. O kaki é uma fruta alcalinizante, auxiliando no controle da acidez gástrica e também é bom para as alterações do fígado e da bexiga. Cada 100 gramas de kaki contém aproximadamente 70 calorias. O consumo desta fruta pode contribuir para uma boa saúde do coração, pois ela apresenta antioxidantes que previnem o acúmulo de placas de gorduras nas artérias. Como o kaki é muito rico em fibras, também contribui para uma boa saúde intestinal. O kaki é um bom aliado para os praticantes de atividades físicas, pois é uma fruta energética, apresentando um alto teor de carboidratos, além de conter também potássio, que apresenta participação importante nas contrações musculares. O kaki não traz riscos para a saúde, mas devido à grande quantidade de carboidrato, deve ser evitado por pessoas diabéticas. Se você ainda não está inscrito no canal, faça sua inscrição e venha acompanhar outros vídeos. Muito obrigado pela companhia de vocês. Até breve!